Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Vamos então dar continuidade e falar sobre deformadores Deformadores é esse ícone que tem aqui ao lado dos geradores E vamos estar falando aqui sobre o Wind Antes de qualquer coisa, vamos criar o plano E estar colocando o plano em um eixo para que ele fique de pé Vamos colocar aqui, beleza? E agora sim, clicaremos no Wind E arrastaremos o Wind para o plano Fazendo uma hierarquia, ou seja, o Wind é filho do plano, no caso aqui O Wind é uma ferramenta pessoal que é utilizada para se fazer ondas em qualquer objeto Nesse caso, podemos estar fazendo aqui uma bandeira Como vocês podem ver aqui, o plano se transformou em uma bandeira porque ficou ondulado Certo pessoal? E existem inúmeras funcionalidades que também iremos ver Uma peculiaridade bastante interessante do Wind é que quando você vai clicar no botão de Play, de animação aqui Ele vai estar dando total funcionalidade Então vocês podem ver que a bandeira fica tremulando E podemos estar alterando, no caso do Wind, a amplitude da bandeira Alterando o tamanho Alterando a frequência também A bandeira A turbulência que ela pode ocorrer E outras funcionalidades Como pode ver, está marcado como flag Aqui embaixo, a bandeira E também alterar o plano O tamanho da bandeira Um pouco maior, um pouco menor A altura Maior, menor Certo? Então É uma ferramenta que podemos estar fazendo um monte de coisas bem interessantes Uma cidade com bandeiras Umas figuras que envolvem bandeiras Enfim Infinidades grandes Você pode estar utilizando com qualquer desses objetos aqui Mas ele é mais utilizado No caso De bandeiras Está ok pessoal? Vamos estar Clicando aqui Apagando E vamos falar sobre uma outra Bandeira Não, desculpa Sobre uma outra figura Vamos clicar aqui Por exemplo No cubo E uma outra Um outro deformador Que agora seria o bulge Certo? Como vocês podem ver O bulge Ele fica dentro O cubo fica dentro desse bulge aqui E Qual a principal funcionalidade do bulge? É deformar Para dentro, para fora Esse cubo aqui Por exemplo Vamos estar Colocando O número de segmentos Padrão Que a gente pode estar fazendo aqui Que é 10 E colocar o bulge Como o filho do cubo Certo? No caso De string Aqui Que é a força Vamos perceber Que Ele faz Um achatamento E um alargamento Podemos fazer isso Com qualquer objeto Tá pessoal Esse é um dos deformadores Também Que a gente pode estar Trabalhando Podemos trabalhar Também a curvatura Vocês podem ver Que fica mais quadrado Nas bordas Aqui Mais redondo Ok? E também tem as funcionalidades De limited Party box Unlimited Igual o que a gente viu Nas aulas anteriores Ok? Podemos estar ampliando Aqui um pouco mais O bulge Só não Não recomendo Pessoal Deixar Grudado Aqui O Fit Top Part Que gruda No cupo Tá? Mas Você fazendo isso Você não vai ter Espaço Para se expandir Então pode não Funcionar A ferramenta Tá ok pessoal? Então Vocês podem estar Treinando com outros objetos Aí É uma ferramenta Bastante fácil Que pode ser utilizada Em uma série De projetos Que nós Podemos estar Construindo Futuramente Tá ok? Por essa aula é só Até a próxima